Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Esse vídeo poderia ser um vídeo feliz, um vídeo para trazer informação, mas infelizmente eu tenho que vir com esse vídeo aqui para ver se a gente tem ouvidos, para ver se alguém ouve nossas vozes. E eu não falo só por mim, mas eu falo para uma galera aí que está sofrendo com isso. Na última manutenção do dia 23, então foi no dia 21 que teve a manutenção, foi de terça para quarta, tivemos uma manutenção normal, com previsão de junção, e aí teve a junção do S1 até o S99 e teve a junção do S100 até o S103. E essa semana está tendo um evento, que é o evento do papai, onde você vem aqui no NPC e vem aqui, obter fundo do dia dos pais. E ele informa que eu requer total de cristal recarregado 10 mil, 10 mil. Sabendo disso, o que aconteceu? Eu fiz a minha recarga, como tenho quase certeza que muitas pessoas fizeram do mesmo jeito que eu, que tipo assim, o que a gente geralmente faz? Coloca R$50 na carteira, espera a manutenção, porque assim que sair, voltar a manutenção, você tira esses R$50, ou tira a quantidade que você colocou, entendeu? E coloca assim que sair a manutenção. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, botei R$50 na carteira, entendeu? E quando saiu a manutenção, eu fui lá e fiz o donete no meu chá. Ok? Ok? Tudo certinho? Tudo certinho. De boa, de boa. Fui lá, gastei meu cash, não sei o que, peguei a recompensa do papai, fiz tudo na melhoria do meu personagem. Aí, começou aqueles problemas, onde um servidor cai, um servidor dá lag, pum! O S100 ficou off. Ficou off por 24 horas, tá? Eu entendo que deve ter acontecido algum problema, entendeu? Deixa eu até falar aqui com... E aproveitar que o moderador tá aí, pra fazer a live aparece, a pessoa de gente. Ontem teve evento de boss, maneiro. Falei assim, porra, se eles estão com tempo pra fazer evento de boss, provavelmente, eles já devem estar solucionando o problema do cash que bugou. Tá? Mas voltando lá. Aí fiz esse donate, o servidor bugou 24 horas, entendeu? Quando teve esse bug, entendeu? Eu entendo, há problemas, junção é um negócio complicado mesmo, entendeu? Se pede muito de uma máquina só, tem que ser uma máquina mais forte. Eu entendo isso, é normal. Qualquer servidor de qualquer jogo, numa junção, passa por isso. Entendeu? Então, o que tal? O que aconteceu? Aí, tá bom. Aí, teve esse bug. Quando voltou o servidor, aí eu... Pum! Primeira coisa que eu fiz, vou fazer a mesma coisa, né? Já que... Vamos ver primeiro. Aí, eu vim aqui na minha continha. Recarga. Vim a minha carteira. Ué, minha carteira tá zerada? Aí, eu fui olhar no meu personagem. Entrei no meu personagem aqui, pá. Aí, eu fui olhar assim. Aí, eu tinha feito algumas modificações. Ué, meu cash tá zerado? Não, ué, será que bugou? Aí, eu vim aqui, eu não gasto e ganho? E pum! Ué, tá zerado? Ué, bugou mesmo? Aí, eu vim aqui pra confirmar, não obter eventos. Ué, não caiu, eu não consumi isso. Aí, tá. Aí, eu fui olhar no meu histórico de recarga. Aí, tá aqui. Eu vou até maximizar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. 21 do 8 às 4 e 8, que foi exatamente quando a manutenção voltou, que eu retirei da carteira e joguei no personagem. Tá aqui toda a informação direitinho. Falei assim, porra, tal, tudo ok. Então, bugou. Se bugou, bugou. Então, a gente faz como qualquer pessoa que joga isso aqui há muito tempo. Vamos no fórum. Tá bom, né? Aí, fui no fórum. Problemas com recarga. Porque eu comprei uma recarga, porque a recarga sumiu. E vim aqui e fiz um tópico. Botei S100D1, especificando quem sou eu. Aí, eu expliquei. Fiz uma recarga na carteira ontem de 50 reais. Mostrei o print da minha recarga, como vocês viram aqui. Teve manutenção. Depois da manutenção, eu retirei o dinheiro e joguei no personagem. Fiz os updates no personagem. Logo depois, o servidor ficou off. Quando o servidor voltou, o cash não estava na minha carteira. Aí, eu mostrei o print aqui da carteira, que não estava mais que nem vocês viram. Fui no servidor e verifiquei o personagem. Percebi que teve o rollback de um dia. E que o cash não estava no personagem. Mostrei o que vocês viram aqui. Por favor, peço que a solução seja rápida, pois estou em um servidor disputado. E preciso desse evento semanal. Obrigado. Então, o que acontece? Como teve uma junção, eu preciso desse cash para começar a deixar o meu personagem forte. Ou melhorar ele, para ter um PVP legal. Eu tive esse problema. Eu pensei assim, será que fui só eu? Aí, veio um cara aí embaixo e comentou. S1 Tronco, estou com o mesmo problema. Coloquei cash e está zerado. Porém, não está na fatura do meu cartão. E fala que a minha recarga falhou. De boa. Aí, eu falei assim, será que sou só eu? Não. Aí, aqui. Problema, recarga sumiu. Problema com rollback. Problema com recarga para o rollback. Problema com recarga para o rollback. Problema com recarga. Isso, isso, isso e isso. Isso aqui, tudo o que aconteceu. Ainda menos esse último aqui. Aqui. São todos do dia 22 para o dia 23. Aí, vamos lá. Olha lá. S6 Cotoco. Entendeu? Ele mostrou aqui o print. Ele fez a recarga. 1h24. Entendeu? Aqui, bonitinho. Que era para cair. E não caiu. Falei, porra, não é só eu. Aí, esse aqui também. 8h45 da manhã. Fez a recarga de 100 reais. E sumiu. E bugou. Entendeu? Aí, esse outro maluco aqui. Bom dia. Por conta do rollback. Não recebi minha recarga. E ele botou também. Entendeu? Olha quanta gente que está tendo o mesmo problema que eu. Aqui. Essa é 100 reais. Fez a mesma coisa. 100 reais. Perdão. 50 reais. As 4h45. Fez a mesma coisa. E bugou. Falei, caraca, mano. Que coisa. Olha. Mais um aqui embaixo. Mesma coisa. 5h51. Tudo no dia 21. Foi um momento antes da gente fazer. Do servidor voltar. Aí, quando bugou. O servidor voltou. Porque tudo que eu fiz com aquele meu cash. Entendeu? E aí, é isso. Aqui. Mais um cara. S1 Grau Dog. Entendeu? Aqui. 50 reais. As 10h19 do dia 21. Vamos lá. Vamos mostrar a todo mundo. Aqui. S18 Bilal Bilu. Nossa, que nome escroto. Aqui. 14h05 do dia 21. Aqui. 50 reais. Sumiu. Vamos ver outra aqui. Aqui. Dia 8h21. 21 do 8. Aí, 6h47. 50 reais. Sumiu. Aqui. Mais um então. S75 Floyd. Aqui. Vou aumentar. Medir 20. Sumiu. Todo mundo sumiu. Então, tipo assim. Isso aqui é outra coisa. Então, a gente vai na área do fórum para a gente ter uma solução. Já se passaram dois dias do acontecido. Entendeu? E não tem uma resposta no fórum. Não tem um dizer. Para vocês tenham uma ideia, quando você vai aqui em anúncio oficial, só tem a informação, cadê aqui, ó. Sobre os problemas de conexão do servidor que o Senna veio aqui e avisou. Fora isso, não teve uma informação depois disso, dando uma satisfação para a gente. Não veio explicar o problema do bug. Não teve nenhum moderador. Então, tipo assim. A gente botou o cash e o que vai acontecer? Vai acabar o evento. A gente que botou essa parada. A gente não vai poder participar para pegar os 200k. E isso vai demorar até quando? Entendeu? Então, tipo assim. Eu quero uma posição da GameSoul. Pô, GameSoul. Você vai ajudar a gente. Ou vocês vão embolsar esses 50 reais e a gente não vai ficar sem cash nenhum. Eu quero uma posição, entendeu? Porque toda vez que eu venho gravar vídeo, eu venho para falar bem de vocês. Para chamar jogador para jogar. Mas aí eu também quero uma posição de vocês para resolver os problemas rápido. Porque vocês não dão a satisfação. Vocês não chegam junto. E está aí. Ó, moderador fazendo eventozinho de boss. Entendeu? Aqui, ó. Fazendo eventozinho de boss. Ontem fez evento de boss. E hoje está perguntando cadê a live. Ué, se tem tempo de moderador entrar no jogo? Por que não tem tempo de arrumar o bug do cash? Até porque, meu irmão, foi cash. A gente pagou e a gente tem direito. Então, pô, dá essa moral para a gente. Tá? Dá essa moral para a gente. Por favor. Tá bom? A gente está esperando realmente uma solução de vocês. Então, ajuda a gente aí, cara. A gente pagou, cara. O cash já está na conta de vocês. Então, dá uma moral para a gente. Ok? Bom, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Desculpa se em algum momento eu acabei sendo um pouco mais expressivo do que normalmente eu sou. Mas já que a gente está passando por esse problema e não sou só eu. É um grupo de pessoas dentro da comunidade do Asa de Cristal 2. Então, por favor, a gente pede que isso seja solucionado. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.